Bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas. Que a graça de Deus permaneça no coração de cada um de vocês. Um forte abraço para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, neste dia, nesta noite que vocês estão apreciando agora, que vocês tenham um sono de paz, um sono tranquilo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações para sempre. E nunca desanime que Deus é contigo. Bom gente, eu tenho este material aqui, este material que eu vou mostrar para vocês, é uma garra gourmet ou garra de tigre. É perfeita para utilização no churrasco e cozinha. Não transfere calor. É essencial para cortar qualquer tipo de carne. E pode também ser usado para mistura, salada e auxiliar no corte de frutas e outros alimentos que preferir. E o melhor material fácil de usar e lavar. Mais praticidade e facilidade para o seu dia a dia. Gente, este material é para você usar no seu churrasco. Por exemplo, você tem uma carne aqui. Aqui está uma carne. Você pode cortar ela aqui, se você tiver um frango, alguma coisa, por exemplo. Você pode cortar ela aqui. Eu estou dando só um exemplo, tá? Eu vou dar vários exemplos aqui para vocês. Tá? E no caso aqui, gente, para vocês que gostam também de mexer, vocês que gostam de mexer com terra, gente, olha. Vocês que gostam de mexer com terra, você pode fazer isso aqui com sua terra, gente. Você pode misturar sua terra. Eu vou pegar uma terra aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como que é fácil vocês trabalhar com a terra. Você pode manter, olha, gente. Você pode manter a sua terra bem fofinha, tá? Misturar bem a terra também, olha. Misturar também. De tudo quanto é jeito, você pode usar esse material aqui. Esse material aqui, pessoal, a gente distribuiu ele para qualquer lugar do Brasil, tá, gente? Se vocês preferirem, é só vocês entrarem em contato conosco, tá? Com esse material aqui. São um material excelente, tá? Você que vai mexer com alimentos e também, se você quiser, você pode usar essa ferramenta para você mexer no seu jardim, cavar sua terra. Você não quer mexer na mão? Você não quer pegar com a mão? Então, você pega, faz isso aqui, olha, gente, olha. Você vai, olha, fofa toda a terrinha, olha. Você fofa toda a terra e fica uma coisa maravilhosa para vocês. Eu vou dar uma demonstração aqui depois na terra já para vocês. que é para vocês ficarem realmente por dentro do material, tá bom? Deixa eu pegar um pouco de terra, um pouco de terra e vou passar para vocês aqui como que fica esse material. Aqui está a terra, aqui dentro a terra, olha, a terra está aqui, vamos abrir ela bem, Vamos colocar ela aqui, vamos despejar ela aqui, a terra está aqui, a terra está no vaso, por exemplo, tá? Aí, o que você vai fazer? Então, eu vou pegar, olha, olha, olha que facilidade você pode fazer também com a sua terra, você pode misturar ela, olha, olha que facilidade, gente, olha. Você mistura de sua terra, se você precisar tocar a sua mão, olha aí, tá vendo? Você, ah, você está lá na sua casa, você quer dar uma fofada na terra, aí você pega essa aqui, olha, dá uma olhada, olha, olha. Você fofa toda a sua terra com esse material, olha como fica bacana esse material aqui também, para servir de jardinagem, olha, gente, olha. Olha que material, que coisa maravilhosa que Deus deu inteligência à coluna, ó. Então, isso aqui é chamamos de garra de tigre, gente, olha, garra de tigre, olha. Olha que coisa maravilhosa que também você pode usar, tá? Então, está aqui, gente, então, eu falo para vocês assim, vocês podem usar esse material para diversas coisas. Se você for mexer com terra, você usa para terra, tá? Se você for mexer com alimento, você compra uma separada, não. Eu vou querer uma para alimento, vou querer uma para você comer as terras, tá? Aí você deixa lá no jardim, separado, para que ninguém possa usar para fazer outro tipo de uso, a não ser aquele da cozinha, né? Aí, chega no dia de churrasco, gente, você tem a sua carne, a carne está aqui, um exemplo. Você só pega esse gourmet aqui, olha, você pega, segura a carne aqui, olha, e vai cortando, está vendo? Segura a carne aqui, vai cortando, vai cortando. Aí você pode usar até assim, ó, comprido também, você pode usar nesse uso aqui também, tá ok? Então, está aqui, gente, ó, você usa a sua carne, cortando, e também sobre o material. Então, caso você tiver interesse, gente, se você tiver interesse, tá? De adquirir o material, nós temos aqui o material. É só você entrar em contato conosco, no telefone, que é o 15-988-14-100, tá? Repetindo, 15-988-14-100, esse é o meu contato de celular. Agora, tem o nosso contato, nosso contato local, que é o nosso contato fixo, tá? Que é 9, que é o DVD é 15, tá? 3-3, tá? 4-6-4-6-0-5-4-1, ok? Esse telefone aí, pessoal, vocês vão me encontrar só na parte da tarde. Esse telefone fixo aí é o telefone da minha residência, tá bom? Aqui, tá, gente, olha, para você ver o material, o que é que ele faz. Olha, ele fofa a terra, ele deixa a terra, olha, olha que bacana que ele deixa esse material. Vocês chegaram a ver? Pena que dá até um pouco escuro aqui, por causa do tempo que está meio nublado. Mas eu acho que dá para vocês entenderem, olha, não dá uma olhada, isso aqui é a terra, olha. Olha como que você pode usar a sua terra, tá vendo, gente? Olha, que maravilha, olha, você pode adquirir esse material para diversas atividades do seu gosto. Vamos supor que você está lá no vaso, você está lá no vaso, você quer... Ah, isso aqui é o vaso, por exemplo, isso aqui é o vaso. Aí você quer dar uma fofada na terra, você chega aqui, olha, tá vendo? Aí eu vou fofar a terrinha, olha que maravilha que você poderia fazer. Olha, olha que bacana. Aí caso você quiser também, para você plantar cimenteira, gente, olha, para você plantar cimenteira, preste bem atenção a utilidade que esse material tem. Preste bem atenção o que esse material tem, olha. Você vai pegar, olha, 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 olha o que esse material faz também para você plantar as suas plantas. Então você pode fazer também a carreira certinha e para jogar a sua cimenteira, gente, ó. É tipo um arado, tá vendo, gente? Olha, olha que bacana. Olha que bacana que fica isso aqui, olha. Dá uma olhada como fica legal, gente, olha. Olha, dá uma olhada, fica super bacana esse material aqui. Então tá aí, pessoal. Então caso você quiser adquirir esse material, então vocês correm, porque tá acabando. Tá acabando, tá bom, gente? Esse aqui é um material que você pode usar tanto para cortar carne, como também para você usar na sua horta, no seu jardim, no seu pomar, tá? Você já passou até, ai, mulher que tem a mão bem delicadinha, ela não quer tujar a sua mão. Então, o que é que vocês pegam? A madame, a princesa, pega esse material aqui, tá vendo? Colocou aqui na mão e você começa a fofar a sua terra. Ah, quer plantar uma sementinha? Quer plantar uma semente? Então você vem, faz a carreirinha, faz a carreirinha, tá vendo? Aí, a G.S. é para cobrir. Aí, para cobrir, você pega, joga ela de lado aqui, ó, tá vendo? Cobriu, a gente cobriu. Olha que facilidade esse material faz também. Cobriu, não precisa mais nada, tá bom? Então, tá aí para vocês, gente, um forte abraço para vocês e mostrando para vocês sobre o procedimento e o uso que tem esse material aqui, tá bom? Então, tá aí, é só escrever, é só, é só escrever lá embaixo a sua sugestão, tá? Para que que você quer o material, para que que serve, pode perguntar. Já, para que que serve? Eu posso dar outra demonstração depois, caso vocês queiram também. Mas é um material excepcional, tá? Lembrando, você pode usar na cozinha, como também você pode usar na jardinagem. Isso aí vai ser da sua livre e espontânea escolha, ok? Então tá aí, um forte abraço para você, fica com Deus e que Deus abençoe vocês grandiosamente. Continua dando um like e se inscrevendo no canal. Tchau. Tchau. Tchau.